Oi, gente! Vamos fazer uma aulinha de balé agora. Você pode fazer aí na sua casa, tá bom? Se você tiver alguma dúvida em algum passo, algum exercício, você pode ir primeiro no vídeo que eu já deixei aqui no canal, com os passos básicos do balé. Aí, depois, você vem fazer a aulinha comigo, tá bom? Você não precisa dar pause, você dá o play e vem comigo. Pra fazer a aula, você vai precisar de alguma coisa pra se apoiar. Aqui eu vou usar a cômoda, mas você pode usar as costas de uma cadeira, por exemplo, ou o que tiver aí na sua casa, tá? Lembre-se de prender o cabelo, porque ninguém faz balé de cabelo solto, tá bom? Então, vamos lá! A gente vai começar com quatro pliês e dois grand pliês em cada posição. Na primeira, na segunda, na quarta e na quinta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, segunda. Um, dois, três, quatro. Grand pliê. Um, dois, quatro. Um, dois, três, quatro. Grand pliê. Um, dois, quinta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Grand pliê. Um, dois, segunda. Um, dois, três, quatro. Grand pliê. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, a gente vai fazer tandir. Quatro na frente, quatro ao lado, quatro atrás e quatro ao lado. Quando acabar, tandir com pliê. Dois na frente, dois na frente, dois ao lado, dois atrás e dois ao lado. Quando acabar tudo, para alongar, câmbio na frente e atrás. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Grand pliê. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, calma em frente, agora, atrás, virou o outro lado. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Um, dois, três, dois, três. Tua em frente. Atrás. Agora a gente vai fazer GT. Saindo da quinta, quatro na frente, quatro ao lado, trocando frente e trás. E quatro atrás. E quatro ao lado. Depois que acabarem os GTs, quatro frente, quatro lado, quatro atrás e quatro lado, plié, passe com relevé. Trocando, frente e atrás. Oito passes. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Passar. Dois, fecha frente. Três, fecha atrás. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Virou? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois, 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 três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, seis. Seis. Um, dois, três. 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 Agora a gente vai fazer fondue, tá? Quatro na frente, quatro ao lado, quatro atrás e quatro ao lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, três. Um, dois, três. Um, dois. 3, 4, terminou, virou, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Tchau, tchau. 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 Agora a gente vai fazer grã-batimã. Quatro na frente, quatro ao lado, quatro atrás, quatro ao lado. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Virou? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora vamos fazer passei, developi. Passei, developi, sustenta três tempos, ponta, arrasta, fecha. Duas vezes na frente, duas vezes ao lado, duas vezes atrás e duas vezes ao lado. Passei, developi, sustenta um, dois, três, ponta, arrasta, fecha. Passei, developi, sustenta um, dois, três, ponta, arrasta, fecha. Lado, passei, developi, sustenta um, dois, três, ponta, arrasta, fecha. Passei, developi, sustenta um, dois, três, ponta, arrasta, fecha. Passei, atrás, um, dois, três, ponta, arrasta, fecha. Passei, passei, atrás, um, dois, três. Lado, passei, developi, sustenta um, dois, três. A última, um, dois, três. Lado, um, dois, três, ponta, arrasta, fecha. Passei, developi, sustenta um, dois, três, ponta, arrasta, fecha. Passei, developi, sustenta um, dois, três, ponta, arrasta, fecha. Passei, developi, sustenta um, dois, três. Um, dois, três, ponta, arrasta, fecha. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Se você gostou do vídeo, pode dar um curtir aqui embaixo e até a próxima! Um, dois, três. Um, dois, três. Obrigado.